O que é que eu faço? Talvez esse homem não entenda tão facilmente. E o que é que eu posso fazer pra ele entender? Será que é um beijo? Agora que sabem que se chama Carolina, e aclarando-lhes que não foi a mim quem lhe ofereceu esse beso, é importante que sepan que esta história não deve ser leída em silêncio, porque com o silêncio é suficiente. Sempre, em todos os casos, deverá haver algum ser vivo a não menos de 10 metros de distância, seja do reino vegetal ou animal, ou uma pessoa se tem a sorte de ter alguém que os ama. De ser gente propensa a soledade, este livro deve ser leído em um viaje em tren ou em subte, mas nunca em um coletivo, porque lhe dará um dolor de cabeça indecible. De señalador se utilizará uma hoja seca, ou uma foto de nós mesmos no momento em que fomos mais felizes ou creímos serlo. Se a casa está em penumbras, deverão encender uma vela. Se tem canário, acérquen-lo à ventana. Se tem um perro, devem ter um hueso novo. Se tem um gato, estamos perdidos, porque é impossível que um gato faça o que nós queremos que faça. Por minha parte, estou colocando um bom disco, com esperança de que possam escutar-lo. Isto, por agora, basta para começar.